E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um solo moniglit pra ficar milionário no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente, glit de dinheiro solo no GTA 5 Online, quem não quer? Acho que todo mundo, né? Mas pessoal, já quero pedir pra vocês logo no início, aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Outra coisa, meus contatos e redes sociais você vai encontrar na descrição desse vídeo. Tem mais um recadinho ainda, que é o seguinte, me sigam lá no Instagram, Hunters Underline Alpha. Assim que meu Instagram chegar a marca de 10 mil seguidores, nós faremos um sorteio de uma mega conta milionária aqui no canal pra vocês. Olha que demais, essa conta foi oferecida pro meu amigo Don Cat e tem mais uma conta que o Don Cat está preparando pra gente sortear em breve aqui no canal. Fechou? Então vamos lá falar do glitch de dinheiro infinito pra ficar milionário. Mas antes de mais nada, é muito importante você saber se você pode fazer o glitch ou não. Como assim se eu posso fazer o glitch ou não? Vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer pra descobrir se você pode fazer o glitch ou não, se você não corre o risco de ser expulso, né? Ou expulso do GTA, de você ser banido do GTA ou até mesmo ter o seu personagem apagado, você vai precisar fazer essa continha que eu vou mostrar pra vocês aí. Ok pessoal? É extremamente importante. A conta, ela é teoricamente bem simples e praticamente também. É o seguinte, você vai apertar o botão Options, vai aqui, Configurações, Playstation, Estatística. Em Estatística, na carreira, o segundo item da carreira é Renda Total. O que é Renda Total? É o total de dinheiro que você ganhou no GTA Online até agora. E lá embaixo, mais pro meio aí dessa tabela, tá escrito aí, Tempo Gasto no GTA Online. O meu é 192 dias. Você vai precisar dividir sua renda total pelos 192 dias e vai ter um resultado. No seu caso, né? O meu é 192 dias. Você vai dividir, né? Renda Total pelo tempo de dias gasto no jogo. O que é tempo de gasto no jogo? Por exemplo, eu acabei de entrar no GTA Online agora e começou a computar o tempo. Estou alguns minutos no jogo. Quando eu completar, mesmo que eu saia e volte no jogo amanhã, pro jogo vai computar que eu fiquei alguns minutos. Então, ele vai somando todos os minutos ou até mesmo horas que eu fiquei no jogo. Se eu ficar, por exemplo, hoje uma hora, ele vai computar uma hora que eu fiquei jogando o GTA Online e vai somar com as próximas vezes que eu entrar no jogo. Se eu entrar mais tarde, se eu entrar amanhã. E cada vez que ele soma tudo isso e completa 24 horas, aí ele vai computar um dia de jogo. Aqui em estatística, ó. No meu caso, 192 dias. Isso significa que eu estaria jogando GTA Online 192 dias direto, sem parar. Fiquei jogando sem parar. É exatamente isso. Então, se você já sabe o tempo gasto de jogo, você vai pegar aquela renda total lá em cima, vai dividir pelo tempo gasto no jogo. No meu vai dar aproximadamente aí um milhão, essa divisão. Se a sua conta der até 10 milhões, isso significa que você pode fazer glitch de dinheiro. Mas com cautela, porque todo glitch de dinheiro tem seu risco. Como assim com cautela? Glitch e duplicação de carro, você pode fazer. E quando você for vender os carros, eu sempre recomendo, não venda mais do que 3 carros por dia. Como assim 3 carros por dia? Dia normal, tá? Dias, não do jogo, mas dia normal. Por exemplo, eu vendi agora, são quase, são 3 horas da tarde. Eu vendi o terceiro carro agora, 6 horas da tarde. O primeiro carro, eu só posso vender no dia de amanhã, a partir das 3 horas da tarde, para não cair no limiteário de vendas. Ok? Agora, é o seguinte. Todos os glitchs que eu testei, que estão funcionando e que estão com baixo risco, mesmo com cautela, mas são baixo risco, você vai poder fazer. Como é que você vai encontrar esses glitchs? Eles estão no canal HuntersClan2. Link na descrição. E mais, o vídeo de duplicação que eu fiz hoje, para você ficar milionário, também está lá no canal HuntersClan2. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo do canal, você vai encontrar e também em comentários fixos. Você vai assistir esse vídeo e você vai poder fazer o glitch. Além dele, o glitch duplicação que está funcionando, que eu recomendo, que está no canal 2. Tem o glitch do Ato2, também está lá, está funcionando. Tem o glitch da captura 999 rodadas que também está funcionando. E ainda tem glitch de bolsas, ok? São esses glitchs que, no momento, eu estou indicando para vocês. Duplicação. Ato2, que pode ser tanto o Ato2, como também o glitch de você fazer junto comigo lá no cassino, a mesma coisa. Glitch das fichas, entre aspas, infinitas, também está funcionando. Não é aquele que você faz lá no caixa do cassino, mas sim aquele que você faz na mesa do blackjack. Beleza, pessoal? Então, agora que você já descobriu que você pode fazer o glitch, vai lá e faça. Poxa vida, Hunters! Eu não consigo fazer porque o meu índice, a minha divisão aqui, deu mais de 10 milhões. O que eu devo fazer agora, já que deu mais de 10 milhões nessa continha? Vamos lá. Estatística, carreira. Você dividiu renda total pelo tempo gasto no jogo, deu mais de 10 milhões. O que você vai fazer? Você vai ficar dentro do jogo. Você pode jogar serviços. Quanto mais tempo você ficar no jogo, você vai aumentar o seu tempo gasto no jogo. Aí eu recomendo, tem um método que você pode colocar um elástico entre os seus dois analógicos, aí segurando os dois analógicos. Seu personagem tem que ficar andando assim, você pode ir em uma sala de convite, e aí ele não vai cair por inatividade. Aí você pode ir dormir, você desliga a TV, deixa o controle conectado, ligado no seu console, com cabo para não acabar a bateria. E aí você vai fazer qualquer coisa. Vai para o trabalho, vai dormir, vai fazer qualquer coisa. Ok? E ele vai estar aumentando o seu tempo gasto no jogo. Também, se você preferir, você pode fazer a captura 999, rodadas com algum amigo, para aumentar o seu tempo gasto no jogo, e ainda ganhar dinheiro e RP. Fechou? Outra coisa que o pessoal comenta muito é, você pode colocar o seu personagem assistindo as câmeras. Vai em algum apartamento, alguma garagem que tem TV, e fica lá assistindo as câmeras também. Eu só não recomendo para vocês fazerem esse método em sala pública, porque se você fizer o método de ficar aumentando o seu tempo gasto no jogo em sala pública, alguém pode te expulsar da sala, você cair em uma outra sala pública, e depois o pessoal ficar te matando. Combinado, pessoal? Então, bora lá fazer o glitch para ficar milionário no GTA Online, esses glitches que eu indiquei para vocês no canal Hunters Clan 2. Bora lá assistir? Bora lá então, pessoal! E por favor, deem like nesse vídeo, compartilhem com seus amigos. Quem não foi inscrito no canal ainda, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!